Take 2 O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo me alcança Bete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existiu Setadas são tão engraçadas Donas de suas salas Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando segredos No ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo me alcança Bete balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho me alcança Bete balanço, por favor Me avise quando for a hora Por favor Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal